Olá mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais uma receitinha do nosso canal. Essa receitinha, mamães e papais, vocês nem vão acreditar que cachorro pode comer, é muito gostosa, inclusive você também pode comer a receita em coxinha. Só que eu decidi fazer de carne porque como muitos de vocês sabem, a Jamila é alérgica ao frango, mas você pode fazer de frango também, é super prática, fácil, rapidinho, com ingredientes que você encontra no mercado fácilmente, ou que até inclusive você poderia ter na sua casa. Mas bom, antes de começar com essa receitinha, mamães e papais, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma receita que tem toda semana aqui, além de outros temas muito importantes. Bom, antes de começar com essa receitinha, para ser a primeira em ver essa receitinha e deixar o seu like, pois assim eu vou saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Bom, mamães e papais, falando isso, vamos com a receita. Para essa receitinha, mamães e papais, vamos precisar de 200 gramas de batata 12, eu já coloquei ela para cozinhar na água, sem sal e sem temperos, 150 gramas de carne, eu usei aqui a 100, mas você pode utilizar qualquer tipo de carne ou frango. Eu vou colocar como tempero salsa aqui, mas também pode usar coentro, manjericom ou tempero que você quiser. E 2 colheres de farinha de linhaça, mamães e papais. Essa farinha de linhaça é muito fácil de encontrar, eu achei no mercado, então é bem tranquilo. Então, o que que vamos fazer? Vamos misturar a batata 12 com a linhaça. Misturar muito bem, que fique homogêneo e que não cole nas suas mãos. Vamos misturar aqui, tudo bem. Enquanto você está fazendo isso, mamães e papais, já coloque para aquecer o forno a 180 graus, tá bom? Então, mamães e papais já está aqui homogêneo, não está colando na minha mão, então esse é o ponto correto da massa. E agora vamos adicionar aqui o tempero na carne, né? Misturar tudo bem. E aí é quando vamos fazer nossas coxinhas, mamães e papais. Para fazer a coxinha, mamães e papais, então você vai pegar aqui a massa e vai fazer uma bolinha. Imagino que vocês já sabem fazer coxinha, né mamães e papais? Eu que sou mexicano, estou aprendendo agora, mas vai sair bem, eu acredito. Aí você vai fazer um buraquinho aqui para colocar o recheio, né? Aí você pega o recheio aqui. E faz o formato da coxinha. E faz o formato da coxinha. Pronto, mamães e papais, assim saiu meu formato da coxinha. E assim vai fazendo com todas, né? Até terminar a massa, colocar o recheio, tudo. Lembre-se que é sem sal, sem temperos. O tempero que você pode usar é as folhas, né? Como eu mostrei para vocês. O entro, o manjericão, a hortelã. Eu estou usando salsa aí. Então, vou fazer todas as coxinhas para colocar no forno. Para coxinha. Prontinho, mamães e papais, saíram oito coxinhas. Agora é só colocar no forno por 15 minutinhos. Mas fique de óleo porque pode ficar pronto antes. Eu vou colocar aqui. 15 minutinhos só, mamães e papais. E você fica de óleo, né? Muito gostoso, né? E fácil de fazer. Então, vamos lá no forno. Olha, Tomás e Yamila, ojo, quero que já está pré-quecido aqui. E vamos colocar aí no forno. E já voltamos para mostrar como que ficaram nossas coxinhas. Bom, mamães e papais, as coxinhas já ficaram prontas. Elas ficaram 20 minutinhos no forno. Olha só como ficaram aqui. Ficaram muito bonitinhas. E eu tenho certeza que gostosas também aqui. O Tomás e Yamila já estão ansiosos por provar aqui as coxinhas. Lembre-se que mamães e papais, todos os alimentos foram cozidos sin sal e sin temperos, ok? O único tempero que eu utilize foi a folha, foi a salsa. Mas bom, eu vou fazer aqui, como sempre falo para vocês, utilize os petiscos para treinar algum comando, mamães e papais. Que isso é muito bom para eles. Então, empe, Tomás, voltinha. Isso. Empe, Yamila, voltinha. Olha só. A grávida, a grávida está conseguindo. Patinha, Tomás, senta. Senta, patinha. E pronto, mamães e papais, vamos dar um para a grávida netadinha. Grávida. É yummy. E é isso, mamães e papais. Eu espero que vocês tenham gostado da receitinha. E assim vocês fizeram, me mandem lá nos stories para eu compartilhar, porque eu adoro ver quando vocês fazem as receitas. Como vocês podem ver, é uma receitinha super fácil, prática e saudável. E para quem tiver interesse e quiser aprender mais receitinhas assim como essas, clique aqui na descrição, que tem o ebook de terceiras receitas naturais, que são só receitinhas de comidas do dia a dia e petiscos. Bom, mamães e papais, um beijo e nos vemos na próxima receita.